A edição de hoje inicia com novidade para quem trabalha com hortaliças. A Ipagre desenvolveu um novo cultivar de rúcula. Após anos de pesquisas em laboratório e avaliações a campo, a Estação Experimental de Itajaí apresenta um material de alta produtividade, folhas largas, sabor acentuado e recomendado para o sistema orgânico de produção. Hora então de saber mais sobre as qualidades agronômicas, visuais e sensoriais desta nova variedade de rúcula denominada SCS 382 Simone. Com a palavra, o pesquisador da Ipagre. Olá pessoal, vocês sabiam que a Ipagre vai lançar o primeiro cultivar de rúcula? Então vamos falar agora. Olá, meu nome é Euclides Schallenberg, eu sou pesquisador da Ipagre aqui de Itajaí. E vamos então falar agora sobre o cultivar de rúcula registrado SCS 382 Simone. Por que a Ipagre, por que nós estamos trabalhando e lançando um cultivar de rúcula? Porque é uma hortaliça bastante recente, ela veio lá do Mediterrâneo, né? Foram os italianos que trouxeram para o Brasil e começou mais ultimamente a aumentar bastante a produção e a comercialização. Desde 1990 está cada vez aumentando mais a produção e o consumo de rúcula pelas qualidades nutricionais que a rúcula apresenta. Então, por isso que nós da Ipagre fizemos todo esse trabalho de avaliação e lançamento de um bom cultivar de rúcula no sistema orgânico de produção. Nós iniciamos a avaliação da cultivar rúcula em 2003. Foi aquele ano que iniciou oficialmente a produção orgânica no Brasil e nós fizemos todo o trabalho da avaliação das cultivares no sistema orgânico. Então, em 2003, nós começamos a avaliar cultivares de rúcula, que nós tínhamos bastante aqui na empresa de pesquisa, aqui de Itajaí. E fomos selecionando todos os anos os melhores cultivares de rúcula em termos de produtividade, qualidade, produção. E tirando sementes das melhores e todos os anos selecionando, selecionando, até chegarmos na melhor cultivar de rúcula. Então, assim, em 2018, depois de muitos anos avaliando, selecionando e selecionando cultivares de rúcula, em 2018, selecionamos a melhor cultivar em todos os sentidos. Botamos o nome dela de Simone e começamos a avaliar inicialmente, aqui na Estação Experimental de Itajaí, também com quatro cultivares comerciais de rúcula. Então, a rúcula Simone, comparado com outras quatro cultivares comerciais de rúcula, avaliando todos os sentidos. Produção, produtividade, resistência à praga, resistência à doença e mais a questão nutricional dela. Nós levamos para oito produtores orgânicos aqui de Santa Catarina, de diversas regiões. Oito produtores orgânicos levamos a cultivar Simone com cultivares comerciais. Nas oito propriedades, também foi igual aqui na Estação. A produtividade, produção, qualidade da Simone foi melhor que as comerciais. Então, o mapa aceitou, registrou, então ela está registrada no mapa. E agora, a próxima etapa é fazer licitação com empresas para a comercialização da semente da rúcula Simone. Então, é uma rúcula que tem resistência à praga, resistência a doenças, alta produtividade, número de folhas, comprimento da folha, peso. Então, ela é muito boa no sentido do produtor e no sentido dos consumidores que vão consumir. Em princípio, o que nós estamos avaliando é que a partir do ano que vem, 2025, as empresas já vão colocar no mercado a semente e os produtores podem produzir e os consumidores podem comprar e comer essa rúcula, que é muito boa em todos os sentidos. Este foi o quadro Você Sabia? Onde nós estávamos falando do novo cultivar lançado de rúcula, que é excelente em todos os sentidos. Música Música